Duas crianças ficaram feridas depois de serem atropeladas no centro de Botucatu. Segundo a polícia, os dois meninos, um de 7 e outro de 8 anos, estavam com a mãe ontem à noite num trailer de lanches quando foram olhar a vitrine de uma loja de brinquedos. De repente, surgiu um carro desgovernado que subiu na calçada e bateu contra a vitrine da loja. As crianças não tiveram tempo de sair e foram arremessadas para dentro do estabelecimento. Elas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao pronto-socorro, mas passam bem. A motorista do carro, uma idosa de 75 anos, ficou abalada com o acidente e não soube explicar à polícia o que aconteceu para ela perder o controle do veículo.